oi pessoal bem vindos ao terceiro vídeo do curso de finais de torres nesse vídeo eu vou apresentar alguns exemplos de posições em que a gente usa as técnicas que a gente viu nos dois primeiros vídeos bom então nessa posição é a primeira posição que eu queria mostrar pra vocês aqui são as brancas que jogam e ganham a partida bom nota bom nessa posição a gente tem um cavalo aqui mas a idéia que a idéia que a gente vai aplicar é a mesma que a gente viu no primeiro vídeo bom nessa então as brancas jogam e ganham é bom o se vocês quiserem pausar o o vídeo e pra pra tentar resolver é uma boa ideia mas já antecipo é uma variante meio longa que é forçado mas é longo bom então qual a idéia das brancas com a idéia das brancas é promover espião a nota que depois de d por e6 as negras jogam torre c1 cheque e bom nota torre c1 cheque é meio único né com idéia de por exemplo aqui reina g2 torre por torre rei por torre e agora as negras aproximam o rei acabam acabam ganhando a partida né aliás empatando a partida das brancas não tem como impedir reina d6 seguida da captura do peão então isso seria empate então a depois de torre c1 cheque as brancas elas não podem jogar reina g2 aqui a jogada correta é rei f2 e a gente vê que depois de torre toma torre e peão pra e7 as negras estão com sérios problemas né por causa da torre ela não pode nem pra e1 por causa da ação do rei e nem pra h8 porque o cavalo tá no meio do caminho então bom aqui as negras só tem uma opção que é jogar torre h2 cheque e aqui a gente está vendo vai vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no primeiro exemplo do primeiro vídeo é o lado que tem o peão vai conseguir ganhar do lado que tem a torre e bom aqui as brancas jogam simplesmente rei f3 as negras seguem com cheque torre h3 cheque a rei f4 torre h4 cheque né e aí as brancas tem que ter muito cuidado pra por exemplo a que nessa posição se elas jogam opa ah tá que tem que jogar e f5 mas aqui por exemplo depois torre h3 cheque rei f4 as brancas tem que ter cuidado pra não botar o rei e ai ea e o rei na mesma na mesma coluna do peão por causa do desse esquema com torre H1, que está ameaçando torre H1 cheque, seguido do cheque raio-x. Aqui se as brancas procuram o peão, as negras simplesmente vão capturar a dama. Então as brancas não podem botar o rei na coluna E, tem que seguir com o rei F4, depois de torre H4 cheque, rei F5. Agora torre H5 cheque, rei por peão, torre H6 cheque. As negras só têm essa ideia. Agora é rei F5, torre H5 cheque, rei F4, torre H4 cheque. E bom, então nessa posição aqui, os exercícios desse vídeo são exercícios no livro do Dvoretsky, e eu fiquei tentando fazê-lo por um tempo, e aqui eu tinha jogado rei F5. A ideia de rei F5 é que depois de torre H1 e cavalo F6, as negras não têm o recurso do cheque por causa do cavalo E4. E na próxima jogada as brancas coruam. E também aqui depois de cavalo F6, eu vi que se torre H8, por exemplo, aí cavalo D7 cheque, rei C7 e cavalo F8. Nota que o rei das negras não consegue se aproximar nem por D8 nem por D7. Então, aparentemente, o peão vai promover, mas eu não vi que nessa posição as negras tinham esse lance aqui, torre H1, que, bom, garante às negras pelo menos o empate aqui, né, por causa do cheque em E1. Então, as brancas realmente têm que cuidar bastante quando botar o rei na coluna E. Aqui depois de torre H4 cheque, elas não podem jogar rei E5, sem que jogar rei F3. Depois de torre H3 cheque, e agora sim, rei E2. É claro que agora o rei das brancas controla a casa E2, então aqui não tem problema para as brancas botarem o rei na coluna E. E, bom, aqui as negras simplesmente seguem dando cheques, é a única opção das negras. E agora o rei vai para a coluna D, né. Então, o rei das brancas subiu pela coluna F, depois ele desceu pela coluna F, agora realizou a casa E2, de trampolim, né, para a coluna D. E agora o rei das brancas vai seguir pela coluna D, até chegar na casa D6. E aqui depois desse cheque em H6, aqui a gente tem outro momento-chave. Aqui são as brancas que jogam. E aqui, era a minha ideia, quando eu joguei rei E5, botar o rei em D6, porque agora as brancas jogam o cavalo F6. E aqui, a gente vê que as negras são forçadas a tomar esse cavalo, né, elas não podem jogar a torre H8. Se elas jogam a torre H8, né, impedindo a promoção do peão, aí sim as brancas jogam o cavalo D7, cheque, seguido de cavalo F8. E depois o peão consegue promover. Então, aqui nessa posição, depois de cavalo F6, esse sacrifício aqui, ele é forçado. Aqui as negras têm que tomar o cavalo. Nota que elas também não têm esse recurso aqui de torre H1. Esse peão 8 dama, torre D1, cheque, levando o rei, né, para a coluna E. Porque aqui as brancas jogam o rei F5 e depois de torre H1, cheque aqui, assim, as brancas têm o recurso de cavalo E4. Então, as negras são basicamente forçadas a aceitar o sacrifício. Torre por cavalo, cheque. E aqui a gente tem uma posição bem parecida do que a gente estudou. As brancas ganham jogando o rei D5, torre F5, cheque, rei D4, torre F4, cheque, rei D3, torre F3, cheque, rei E2. É, então, bom, notem o que aconteceu aqui. O rei subiu pela coluna F, subiu pela coluna F, desceu pela coluna F, usou a casa E2 como trampolim, subiu pela coluna D e agora ele voltou pela coluna D e usou a casa E2 como trampolim. Então, nota que, bom, aqui as negras são perdidas, né, o peão das brancas vai coroar. Bom, então, exercício muito bonito, isso foi uma composição do Trotsky, 1912, 20 lances. Mas, bom, é 20 lances, mas não é tão difícil, porque é muito forçado, é muito forçado. Então, as variantes não se ramificam muito. Então, bom, tanto que eu quase consegui fazer, né. Bom, vamos para o próximo exemplo, então. Nessa posição aqui é uma posição maravilhosa, que nessa posição as brancas jogam e conseguem ganhar. Então, bom, se vocês quiserem tentar fazer, é bem menos linhas do que o anterior, mas eu considero esse exercício mais difícil, bem mais difícil. Bom, nessa posição as brancas jogam e, bom, vamos ver o que funciona e o que não funciona. Primeiro, vamos ver o que não funciona, né, o lance óbvio. Lance óbvio aqui nessa posição é o rei toma G7. Rei toma G7, né, que não ganha, né, não ganha. Porque depois de H4, rei G6, H3, rei G5, H2, rei G4 e peão dama, que se as brancas jogam o rei na G3, as negras estão ganhas, né, por causa de dama H8. Aí, essa é a variante fundamental, essa é a variante que diz o que as brancas têm que fazer no primeiro movimento da posição. Porque, se lembra, na posição inicial, as negras tinham um peão em G7. E se as negras têm um peão em G7 nessa posição aqui, pensa que em G7 tem um peão, aqui as brancas ficariam ganhos, né. Porque a única jogada que as negras têm para evitar o mate em A1 é dama na H8. Essa aqui é a única. Então, na posição inicial, a gente vê que a gente tem um peão em G7. E isso faz com que a gente pense em jogar rei H7. Eu não pensei nisso, eu fiquei, acho que, uma boa, uma hora e meia pensando. Eu não consegui para lugar nenhum. E, bom, rei H7 é a resposta. E, bom, aqui as negras têm várias variantes. Bom, a primeira delas é a que eu me referi há pouco. Se as negras jogam em H4, as brancas jogam rei na G6, H3, rei G5, H2, rei G4, H1, dama, rei G3. E aqui, sim, as brancas estão ganhas, porque as negras não têm como impedir a ameaça de mate em A1. Porque, justamente, tem um peão em G7. E se as negras jogarem em dama H8, o mate acontece em A1 do mesmo jeito. Então, essa é a linha básica, assim, a linha de motivação aqui, depois de rei H7. Mas, claro, as negras aqui têm outras possibilidades. Uma delas é jogar G5. Bom, G5, as brancas seguem com rei na G6. E agora, se G4, aqui é outra posição chave. Nessa posição são as brancas que jogam e ganham. Bom, claro, e o que vocês jogaram de brancas nessa posição? Bom, se as brancas tomam o peão, rei toma H5, segue G3, rei G4, G2, rei G3. E aqui, as negras se salvam com rei H1. E essa é uma posição de empate importante, porque nota que as brancas não podem tomar o peão, porque isso afoga. E, paralelamente a isso, as negras estão ameaçando para mover. Então, essa posição aqui é uma posição de empate. Tá? Então, as brancas não podem mover o peão. Aqui, elas jogam rei na G5. E depois de G3, rei H4. E depois de G2, rei H3. E aqui, se as negras jogarem rei na H1, as brancas podem tomar o peão. E nota que nessa posição, as negras têm uma jogada para fazer, né? É a mesma posição da variante anterior, só que aqui as negras têm um peão de H5. Então, as negras aqui têm um lance. Lance peão H4. E, bom, agora as brancas simplesmente tiram a torre e depois capturam o peão. As negras jogam aqui rei G1, forçado, e rei rei toma o peão. Bom, então, essa era uma outra linha. Vamos ver mais uma. Aqui, depois de rei na H7, as negras podem jogar H4, rei G6, H3, rei G5, H2, rei G4. E aqui, ao invés de promover a dama, as negras podem jogar G5. Mas aqui as brancas seguem com rei na G3, ameaçando esse mate aqui em A1. Bom, aqui as negras só têm uma opção, elas promovem a cavalo com cheque. E isso vai lhe dar um final que a gente já estudou no primeiro vídeo. As brancas jogam rei na F3. E, bom, nota que o cavalo das negras é muito ruim, o cavalo não tem lance para fazer, nem o rei, só tem rei F1, mas aí leva a mate em A1. Então aqui as negras são forçadas a dar o cheque. Depois as brancas tomam o peão, cavalo F2, cheque, rei F3. E aí as negras vão cavalo D3. E a gente viu no primeiro vídeo, a gente viu a mesma posição, só que era não nessa ala, mas na outra ala, na ala da dama, em que as brancas aqui estão ganhas com torre A4. A gente estudou esse final no primeiro vídeo. Só que, bom, era invertido naquele final, as brancas jogavam torre H4 e ganhavam. Bom, então esse final aqui a gente já viu que está ganho para as brancas. Ah, então, era isso, essa posição linda aqui, rei H7 é muito fino. E depois de H4, rei G6, H3, rei G5, H2, H1 dama, rei G3, as brancas conseguem dar um mate. Bom, vamos para mais um exemplo? Não, só vai. Bom, essa posição aqui é fantástica também, são as brancas que jogam e ganham. bom, então, bom, se vocês quiserem tentar fazer, eu sugiro que pausem o vídeo bom, então vamos ver primeiro a ideia, primeiro vamos ver o que não funciona, o que não funciona é o seguinte bom, baseados no exemplo anterior, a gente pode querer ter ideia de jogar rei na c3, esse p1-8 dama, cheque, rei b3 ameaçando esse mate mas aqui as brancas tem, as negras tem dama a 8 impedindo o mate então, baseado nessa linha, a gente pode pensar em jogar nessa posição aqui d5 e depois de peão por peão e rei na c3 a gente vê que as negras não podem promover a dama, por causa de rei na b3 e agora as negras tem esse peão em d5 se as negras jogam dama a 8, a dama não impede mais o mate em h1, justamente por causa desse peão então, aqui as brancas do mate com torre h1 então, d5 é uma jogada interessante jogar d5 mas, será que funciona? depois de e por d5 forçado, né? rei na c3 aqui as negras tem alguma opção elas, claro, não podem mover o rei a gente já viu o que acontece se elas movem o peão só que aqui as negras tem o recurso de jogar d4 com cheque é isso meio que bota bota água no nosso moinho porque aqui nem sei se essa expressão é correta mas aqui as brancas não podem capturar o peão porque depois dama 1, cheque e rei na c4 não tem mais nenhum tema de mate aqui para as brancas as brancas ficam tão perdidas e bom, depois de d4, cheque opa depois de d4, cheque se as brancas jogam rei na b3 é a a jogada principal, né? porque agora assim a gente está ameaçando torregão com mate mas aqui as negras promovem a cavalo com cheque e esse final aqui ele não é facilmente ganho para as brancas com uma defesa correta os finais de rei e cavalo contra rei e torre são empate então, esse final aqui se as negras jogarem bem ele é empatado bom então, essa nossa solução aí baseada em d5 não funciona aqui a solução ela é ela é brilhante eu acho ela é brilhante surpreendente as brancas jogam olha só torregão, cheque e depois de rei na b2 que é forçado aqui as brancas exclamam com torre a1 é uma ideia que a gente não viu ainda não tinha falado para vocês não e bom também foi surpreendente para mim só deixa eu arrumar o fone aqui então torre a1 e bom a ideia é que depois de rei tomar a torre as brancas jogam rei na c2 e aqui as negras estão em uma posição de semi-afogado aqui elas não tem nenhum movimento de rei não podem nem nem para b2 nem para b1 não tem nenhum movimento de peão então elas são forçadas a avançar esse peão de e5 e aqui as brancas claro não vão tomar o peão vão jogar d5 e aqui as negras seguem e4 d6 e3 d7 e2 d8 dama e bom é claro se as negras promovem a dama aqui elas levam mate em 1 com dama d4 cheque e aqui dama f6 e depois dama por dama é mate então aqui nessa posição as negras não podem promover a dama elas têm que promover a cavalo com cheque mas depois de reina b3 de novo as negras não podem mover o rei reina b1 leva mate com dama d1 então tem que mover o cavalo e bom as brancas estão ameaçando esse mate aqui dama d1 mate então a única jogada é cavalo d3 e boa nota que se as brancas tomam o cavalo a partida é empatada porque o rei das negras não tem lance nenhum não consegue ir para b1 então depois de cavalo d3 as brancas não podem tomar o cavalo tem que jogar dama d4 cheque e aí sim acabou depois de reina b1 e dama por cavalo cheque é mate na próxima jogada se reina c1 mate em c2 e se reina a1 mate em d1 ah então linda linda essa posição aqui essa solução baseada em torre h1 cheque rei b2 e torre a1 que se baseia justamente em prender o rei bem no cantinho bom vamos para mais um exemplo esse aqui esse exemplo aqui é fascinante que são as brancas que jogam e ganham e vai esse exemplo aqui usa a ideia usa muito aquela ideia de que o rei que tem o lado dos peões vai tentar impedir o avanço do rei do oponente então aqui bom as brancas jogam bom a jogada natural aqui seria a reina e7 reina e7 jogada natural com intenção de aproximar o rei só que o problema o problema dessa posição é que as negras jogam reina b4 reina b4 tem duas ameaças fortíssimas primeira delas é reina c3 com a ideia de puxar o avanço desse peão reina c3 e d2 bom a outra ideia é aquela ideia que evita a aproximação do rei do oponente as negras controlam a casa c5 então bom aqui as brancas a única opção de jogo das brancas é torre e1 porque se as brancas movem o rei segue reina c3 e aqui o peão de e3 é imparável não dá para esse peão se é c5 e2 torre e1 sei lá talvez outro lance reina b5 por exemplo reina d2 e o peão promove então empate agora bom então depois de reina b4 as brancas tem que impedir que o rei das negras chegue muito perto desse peão então aqui a torre e1 é a jogada correta é a melhor jogada bom e aqui as negras jogam a5 e nota que o rei das brancas não consegue não consegue se aproximar do peão justamente porque o rei das negras controla a casa c5 então depois de reina d6 a4 aqui as brancas tem que jogar torre por peão a3 rei d5 a2 torre e1 rei b3 rei d4 rei b2 torre e2 cheque bom aqui dá para jogar rei b1 rei b1 empate as negras as brancas não tem mais esse tema de mate em b3 então rei reina b1 aqui dá para jogar bom empate bom então dito isso qual seria a primeira jogada das brancas as brancas tem que impedir reina b4 de todos todos os jeitos então aqui as brancas tem que jogar opa nessa posição aqui as brancas ao invés de jogar reina e7 as brancas devem jogar torre b1 que impede o rei na b4 única que impede o rei b4 bom então aqui as negras podem optar por rei a2 e a5 vamos ver o que acontece a5 por exemplo aí as brancas vem de rei rei e7 a4 rei d6 a2 rei a2 e agora as brancas jogam torre e1 e nota que agora o rei das negras não controla mais a casa b4 aqui ele só consegue controlar ir para b2 ou para b3 rei b2 por exemplo rei c5 as brancas se aproximam com rei depois de a3 rei na b4 rei na b4 é o único não é o único mas as brancas nessa posição elas não podem jogar rei na c4 rei na c4 empata porque depois de a2 e torre e2 cheque aqui as negras jogam rei na a3 a gente estudou essa posição sem o peão de e3 e bom depois de torre torre por e3 cheque rei b2 essa posição a gente estudou nos vídeos anteriores essa posição então as negras conseguem empatar justamente porque o rei das negras tem acesso a casa e3 que evita a aproximação do rei das brancas por b3 aqui se as negras jogam rei na b1 elas levam um mate depois de rei na b3 as brancas aqui ficam ganhas tá então depois de rei na b4 opa depois de torre b1 e a5 as brancas ficam ganhas bom vamos ver o que acontece rei a2 rei a2 agora sim as brancas jogam torre a1 e de novo rei das negras não tem mais a casa b4 então aqui segue por exemplo a5 e agora as brancas vêm com o rei rei e7 e agora as negras podem jogar tanto a4 quanto o rei na b3 a4 a gente já viu na variante anterior então rei na b3 aqui é um lance novo e bom aqui são as brancas que jogam o que vocês jogam de brancas nessa posição bom então nessa posição tomar a e3 com cheque é ruim torre por e3 cheque é ruim o que vocês jogam de negras nessa posição rei pra onde aqui a única jogada correta é rei b4 que de novo complica a vinda do rei das brancas pra casa c5 e bom aqui as brancas jogam rei na d6 por exemplo peão a4 e torre 4 cheque e agora negras jogam pra onde vocês jogam o rei as negras aqui jogam rei b5 de novo impedindo o rei que o rei das brancas vá pra coluna c com facilidade aqui as brancas devem jogar outra coisa rei d5 e a3 torre e2 rei b4 rei d4 rei b3 rei d3 e a2 aqui depois de torre e1 rei b2 cheque aqui rei na b1 empata dá pra jogar rei na b3 dá pra jogar rei na b3 visto que tá me assustando avançar e bom rei na b1 realmente empata rei na b1 tablas as brancas de novo não tem esse tema com mate em b3 ah então linha linda né linda aqui nessa posição torre b1 rei a2 torre e1 a5 rei e7 rei b3 e aqui bom eu acabei de falar pra vocês as brancas não podem tomar a 3 com cheque as brancas devem seguir com o rei d6 e aqui bom segue a4 ou rei na b4 rei na b4 tem causado tantos problemas né então é natural que a gente considere rei na b4 mas aqui a gente vê que as brancas conseguem chegar a tempo depois rei na d5 a4 rei d4 a3 torre e cheque aqui as as brancas estão ganhas o peão de e3 a gente vê que ele é inofensivo né porque a casa e1 tá controlada pela torre então aqui rei a4 rei c4 rei a5 torre a1 rei a4 torre a2 acabou já as negras movem o rei perdem os dois peões então aqui aqui acabou bom então aqui nessa posição não tomar em a3 mas jogar rei d6 aqui a4 por exemplo a gente acabou de ver rei na b4 as brancas podem jogar a4 aí rei c5 o rei das brancas simplesmente começa a se aproximar peão pra a3 cheque rei a4 não tem muita coisa boa aqui por exemplo rei na b2 seria mais comum mas é rei na b4 de novo aqui nas posições não dá pra jogar rei na c4 rei na c4 a2 e depois de torre a2 cheque a gente viu essa posição de empate rei a3 então aqui nessa posição depois de rei na b2 as brancas devem jogar rei na b4 e aqui vão a2 cheque rei b1 e rei b3 que essa posição a gente estudou nos vídeos anteriores as brancas movem o cavalo com o cheque e depois elas perdem o cavalo posição linda esse exemplo aqui é super importante super importante torre b1 impedindo o rei na b4 é super instrutiva essa posição bom então era isso desse exemplo vamos pro próximo próximo exemplo não salvar esse exemplo aqui branca jogam e ganham bom aqui as brancas tem que tem que decidir como como se aproximar do peão a gente viu no segundo vídeo que um dos métodos é se aproximar do peão ganhando tempo com cheque e a gente também viu no primeiro vídeo que o rei das brancas tem que tem que se aproximar via rodeio né tipo se o rei das negras vai pra direita tipo imagina que o rei das negras vai pra f4 vai pra f4 então o rei das brancas se aproxima pela coluna d olha se o rei das negras tá na coluna e por exemplo tipo em d3 então o rei das brancas se aproxima pela outra coluna então o rei das brancas meio que só decide pra onde vai quando o rei das negras define em que coluna ele vai então aqui bom nessa posição as brancas jogam primeiro rei e6 a nota que as brancas ainda não botaram o rei em d6 nem em f6 isso leva ao empate por exemplo rei d6 e4 torre g5 sei lá agora rei na d3 e a gente vê que o rei das brancas não tem como se aproximar direito depois de torre d5 cheque rei na c2 torre e5 rei d3 rei d5 e3 essa posição aqui as negras são ganhos porque o rei das brancas não consegue se aproximar aliás essa posição de empate porque o rei das brancas não consegue se aproximar visto que ele está impedido pelo rei das negras então as brancas realmente não podem definir não podem botar o rei na coluna d nem na coluna f quem tem que fazer isso primeiro são as negras então aqui as brancas jogam o rei ne6 ameaçando o peão e bom as negras avançam o peão peão e4 e aqui sim é um momento chave aqui as brancas tem que jogar torre g5 com ideia de dar cheque bom nota que agora o rei das negras vai meio que tem que se decidir o que fazer se vai para a coluna d se vai para a coluna f se avança pela coluna e mas bom vamos ver primeiro que acontece o rei das negras avança pela coluna e rei e2 então rei e5 simplesmente e depois de e3 rei e4 aqui acabou acabou agora o rei das negras tem que ir ou para d2 ou para f2 mas se for para d2 leva cheque em d5 e aqui as negras são forçadas a jogar rei e2 para não perder o peão mas as brancas jogam torre d3 e na próxima jogada as negras vão perder o peão então se nessa posição aqui depois de torre g5 as negras jogam rei e2 elas ficam perdidas e se elas vão para a coluna f por exemplo com rei e f3 as brancas dão um cheque torre f5 cheque e depois de por exemplo rei na g2 torre e5 e agora as negras tem que jogar rei e f3 então as brancas simplesmente ganharam tempo com cheque e agora as brancas jogam rei d5 nota que o rei das negras está na coluna f então o rei das brancas se aproxima pela coluna d as negras jogam rei e3 rei e d4 rei e d2 rei e d3 o peão vai cair na próxima jogada bom vamos ver outras linhas depois de torre g5 aqui nessa posição tive que ser para a coluna f por exemplo rei f13 então torre f5 cheque claro que se as negras jogam rei e2 rei e2 as brancas jogam rei e5 e aqui depois de p1 e3 rei e4 é basicamente a mesma posição de antes rei d2 torre d5 cheque rei e2 e d3 as brancas estão ganhos bom mesma coisa acontece depois de torre g5 opa torre g5 se o rei das negras vai para d3 só que o cheque é em d5 e aqui segue rei na c2 e torre e5 e depois de rei na d3 rei das brancas se aproxima pela coluna f com rei na f5 e3 rei na f4 e2 e rei f3 bom então bom aqui basicamente está ganho depois de e4 torre g5 a gente já cobriu tudo eu acho as brancas estão ganhos bom e torre e torre umas perguntas que surgem dá para se perguntar aqui se nessa posição aqui a gente jogou rei e6 rei e6 o que será que acontece se a gente joga torre g5 primeiro bom torre g5 a ideia é se p1 e4 aí a gente transpõe porque a gente viu rei e6 mas será que tem diferença jogar primeiro torre g5 tem a ideia das negras quer jogar um rei f4 e aqui as brancas tem que mover a torre de novo e não dão cheque em lugar nenhum por exemplo rei f6 proteger a torre p1 e4 e nota que o rei das brancas não consegue avançar porque o rei das negras o rei das negras impede o avanço do rei das brancas então aqui as as negras conseguem empatar bom depois de rei f4 então se as brancas movem a torre torre g1 e4 e aí é tarde as as negras conseguem 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 empatar a partida bom será que tem mais uma linha para a gente ver primeiro a gente jogou rei rei e6 bom se rei na d6 por exemplo então p1 e4 se torre g5 com ideia de dar cheque aqui rei d3 depois de torre d5 cheque rei na c2 torre e5 rei d3 e o que a gente viu não funciona mais as brancas jogam rei na d5 e nota de novo que o rei das brancas não consegue avançar por causa do rei das negras p1 e3 aqui as negras conseguem conseguem empatar a partida então muito importante que as brancas não não joguem aqui nem rei na d6 nem rei na f6 pelo mesmo motivo porque o rei das negras impede o avanço impede a progressão do rei das brancas então esse exemplo que é muito instrutivo sugiro que vocês vocês estudem fortemente se vocês não não entenderam alguma coisa estudem de novo de novo de novo pra pra porque realmente é muito muito interessante essa posição bom então vamos vamos pra mais um exemplo deixa eu ver quanto tempo de vídeo já deu já deu bastante mas esse aqui eu acho que é o último que nessa posição são as brancas que jogam e e ganham então bom pra quem viu o segundo vídeo pra quem viu o segundo vídeo fica meio fácil depois de torre f7 cheque as negras se elas vão pra coluna e então as brancas se aproximam com ganho de tempo né torre g7 depois de rei f4 aqui as brancas simplesmente se aproximam com rei f7 g4 rei na g6 g13 rei h5 nota que o rei das negras está na coluna f e o rei das brancas se aproxima pela coluna contrária né não pela coluna f mas pela coluna h justamente pra não ter esse esquema do rei das negras impedir o avanço do rei das brancas então aqui as as brancas conseguem alcançar o peão das negras e aqui as aqui as brancas estão ganhas mas o problema desse exercício é que que depois de torre f7 cheque as negras podem complicar bastante a posição jogando rei na g3 e bom aqui como as brancas devem jogar bom a primeira branca jogada rei e7 claro e depois g4 né aqui as brancas tem que decidir como se aproximam com o rei né bom rei na f6 será que funciona rei na f6 que rei f6 não funciona o que que vocês jogam de negras nessa posição bom aqui as negras jogam rei f4 é a mesma ideia de um monte de exemplos anteriores o rei das negras impede o avanço a progressão do rei das brancas é que as negras conseguem empatar a partida depois de rei g6 cheque rei e3 e rei h5 g3 rei h4 g2 acabou depois de torre g7 rei f2 aqui as as negras empatam né então as brancas nessa posição aqui depois de depois de g4 não podem jogar rei f6 g nenhum aqui tem que seguir rei e6 e bom aqui as negras seguem com rei h2 né visando avançar o peão nota então o papel fundamental da torre que impede que o rei das negras ocupe a coluna f porque o rei das brancas é que vai se aproximar pela coluna f então isso é importante a torre das brancas cria condições favoráveis para a aproximação do rei das brancas ao peão das negras então rei h2 e aqui o que a gente joga de brancas nessa posição bom aqui torre h7 cheque é uma jogada que não é muito boa ela não perde ela não empata que as brancas continuam conseguindo ganhar mas depois de rei na g2 as brancas não podem se aproximar com rei f5 negras jogam o que que você joga de negras nessa posição pode pausar o vídeo que as negras jogam rei f3 impedindo de novo a aproximação do rei das brancas aqui esse torre g7 g3 nota que o rei das brancas não consegue não consegue se aproximar e a partida acaba empatada então as as brancas realmente tem que tomar muito cuidado para não tirar a torre da coluna f que as brancas jogam rei f5 ou até rei e5 rei e5 opa desculpa opa alguma coisa aconteceu rei e6 nessa posição aqui as brancas eu estava falando elas não podem dar o check em h7 elas tem que manter a torre na coluna f e aqui as brancas jogam rei na f5 ou rei na e5 depois eu mostro a variante as brancas também ganham jogando com rei e5 e bom o peão está ameaçado então aqui as negras jogam com g3 e aqui rei na g4 bom depois de peão g2 torre h7 check rei na g1 e agora rei g3 bom aqui as negras só tem uma jogada rei f1 as brancas dão um check na coluna f nota que o rei das negras é forçado voltar para g1 para defender o peão rei na g1 e aqui as brancas jogam torre f8 nota que as negras tem que jogar rei na h1 e agora check na coluna h as negras de novo são forçadas a jogar rei na g1 e aqui as brancas jogam torre h2 e ficam ganhos então é interessante essa última manobra aqui depois de opa deu check rei g1 rei g3 se nessa posição jogam as brancas elas jogam simplesmente torre h2 então o que as brancas fazem aqui é perder um tempo aqui são as negras que jogam então jogam rei f1 e as brancas simplesmente jogam check rei g1 voltam a torre aqui perdendo o tempo rei na h1 torre check rei g1 torre h2 então interessante bom então onde é que eu estava aqui nessa posição as brancas tem que jogar rei f5 ou rei na h5 rei na h5 também empata depois de g3 rei f4 g2 check rei g1 e g3 mesma posição de antes as brancas ganham exatamente do mesmo jeito bom então vamos voltar aqui nessa posição aqui são as brancas que jogam rei e5 ganha rei f5 ganha torre h7 check a gente viu que dá problema dá problema depois de rei na g2 as brancas não podem jogar rei na f5 por causa de rei f3 então aqui as brancas jogam como será que as brancas ganham nessa posição aqui as brancas ganham jogando torre f7 com a ideia de impedir de impedir que o rei das negras consiga jogar rei f3 ou rei f2 que permite a aproximação do rei das brancas que as negras jogam p1 e g3 branca jogam e ganham onde vocês jogam com o rei rei f5 ou rei f5 o que acontece rei f5 rei f5 rei f3 de novo com a ideia de impedir que o rei das brancas se aproxime do p1 e aqui depois de rei na g5 por exemplo rei e2 rei h4 g2 torre g7 rei f2 aqui as negras conseguem empatar então aqui depois deixa eu mostrar de novo para vocês rei e6 rei h2 a gente viu que torre h7 é duvidoso mas depois de rei na g7 a gente viu que torre f7 eu estou dizendo para vocês que conseguem empatar e aqui as negras avançam e as brancas aqui não podem jogar rei f5 então as brancas aqui devem jogar rei e5 e bom depois de rei na h1 rei f4 e depois de g2 cheque em h7 rei g1 e depois rei g3 essa posição aqui a gente já é terceira ou quarta vez que a gente chega nessa posição rei f1 cheque rei g1 torre f8 rei h1 torre h8 cheque rei g1 torre h2 então tá pessoal era isso aí só deixa eu revisar o exemplo de novo com vocês era essa posição inicial a gente viu que depois de torre f7 cheque se as negras voltam com o rei para a coluna e então as brancas ganham com aquele mesmo esquema que a gente viu nos vídeos anteriores e o problema é rei g3 aí as brancas se aproximam com o rei pela coluna e rei e7 rei e6 e depois de rei h2 nada de jogar torre h7 cheque mas rei f5 e depois de g3 rei g4 peão g2 cheque rei g1 rei g3 tá então era isso esperem que tenham gostado aí do nosso terceiro vídeo de finais de torres e até a próxima rei g4 mela mela